Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd hoje estamos aqui para voltar nos jogos indicados ali para os prêmios do The Game Awards aqui ao vivo na nossa Live inclusive fica o convite link vai estar na tela e na descrição pessoal do YouTube se inscrevam estamos crescendo ali graças a Deus e a vocês que estão apoiando meu trabalho e vou dizer tem pelo que eu vi já na internet umas indicações estranhas vamos dizer assim no mínimo né a então a gente vai aqui voltar junto com a galera do chat e mano olhando assim desse jeito para mim não tenho muita dúvida não e Baldur's Gate vai ganhar ou deveria ganhar com certeza o problema galerinha é o lobby da Nintendo tá ligado então é enfim já já vamos começar já se inscrevendo deixando o like vocês já sabem como não é isso faz falta para o canal se aproveitar e pedir logo não deixe de comentar o que que você achou o que que você também escolheu ali né o próximo seria a melhor direção de jogo são só cinco jogos cinco jogos no caso né o Alan Wake, Baldur's Gate, o Miranha, Mario Wonder e Legends of Zelda mano mais uma vez para mim isso é meio chato ter um jogo que ganha tudo mas mano direção é todo mundo quando fala bem do Zelda eu não sei porque eu não joguei Alan Wake parece legal mas mais uma vez eu não joguei o Miles Morales e o Wonder eu tenho ali uma certa opinião mas de novo eu votaria no Baldur's Gate mano ficou épico não tem como tá ligado eu voto nele de novo sem nenhum problema seguindo ali seria melhor narrativa e aqui eu acho que eu não votaria no Baldur's Gate não me entendo mal tá a narrativa é boa mas Alan Wake, Baldur's Gate, Cyberpunk, Final Fantasy 16 e Marvel Spider-Man cara eu não cheguei a jogar Cyberpunk mas todo mundo fala muito bem deles e do Final Fantasy 16 que é exclusivo ali no caso né da Square Enix para o PS5 mas eu também não cheguei a jogar mas enfim que manda é Shadow of Colossus ser um jogo velho galera bons tempos bons tempos mas mano a galera fala muito bem do Final Fantasy do Cyberpunk eu cheguei a jogar mas muito pouco na casa de um amigo a história parece muito boa o pouco que eu assisti na internet também parece muito bom mas eu não sei se tipo eu não joguei Alan Wake não faço a menor ideia qual é do Alan Wake tá ligado mas é esse aí chat normalmente o forte do Final Fantasy é o combate a história mas eu não posso opinar porque eu realmente não vi tá ligado agora eu ficaria entre o Baldur's Gate e Cyberpunk e tipo tudo bem que a galera pensa ah Cyberpunk é um jogo de tiro e tal no futuro blá 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 mas o pouco que eu vi eu vi cenas incríveis e sei lá eu sei que eu pelo menos aqui joguei foi o Baldur's Gate 3 e um tiquinho de mais um Horários 2 mas eu acho que eu votaria aqui no no Cyberpunk tranquilamente tá chat acho que seria a minha a minha a minha votação eu não eu não iria de Baldur's Gate eu também acho meio chato da galera enfim tá ali eu vou estar no mesmo jogo mas eu acho que o Baldur's Gate vai ganhar prêmio pra caramba esse ano tá seguindo ah próximo seria melhor direção de arte ah de novo Zelda Mario Wonder Lies of P é aquele jogo meio estilo Dark Souls pra quem não conhece tá mas ele fala ali do universo do Pinóquio e tem o Hi-Fi Rush o Hi-Fi Rush também é um gráfico estilizado muito bonito ah mais cartunisco do que o resto óbvio né mas mano sei lá melhor direção de arte mano eu eu vi muita gente falando muita coisa boa do Lies of P o Mario é Mario né chat todo mundo tem ali a mesma coisa de sempre eles louvaram em alguns sistemas mas não sei se seria melhor arte tá ligado talvez um Zelda ah Mario humm talvez chat mas sei lá eu ficaria talvez entre o Zelda e o Lies of P não sei se Mario ganharia melhor arte de novo não vi Alan Wake então a gente não pode opinar né na real ah se ganhar vários prêmios da indústria humm mas fingi eu não ia comprar né eu iria de Zelda é mano porque na não sei eu fico naquela dúvida eu joguei um pouco de Lies of P o Hi-Fi Rush mas o Zelda em algum momento vai ganhar alguma coisa ele pode ser agora ah ou quem sabe ele vai disputar ali com Lies of P mas sei lá eu não acho que Mario como ganhar arte tá ligado o Hi-Fi Rush é estilizado Alan Wake tem aquela vibe sombria e tal mas mais uma vez ah eu não joguei o jogo seguindo ah melhor música cara melhor música pelo que eu conheço essa aqui eu poderia arriscar em votar em Final Fantasy 16 ó vou falar para vocês não faço a menor ideia como é o Alan Wake nem o som porque eu não joguei muito do Hi-Fi Rush mas mano tipo nessa aqui eu votaria no Final Fantasy tá ligado ah Alan Wake tem uma trilha sonora errada de novo não faria ideia mas aqui nessa categoria eu acho que eu votaria no 16 geral fala muito bom fala muito bem mano eu joguei o online o online tem uma trilha sonora incrível Final Fantasy 14 tá ligado cara eu acho que aqui eu iria de Final Fantasy a seria a minha votação mas é chato de Colossus galera esquece já passou ah melhor design de áudio que é quase a mesma coisa aqui eu acho que eu votaria no Alan Wake nisso aí a galera fala muito bem do áudio não sei se seria a melhor música trilha sonora e tal mas aqui estamos falando de design de áudio ok chat então aqui eu acho que iria de Alan Wake mais uma vez ah eu joguei pouco do Resident eu não conheço muita coisa do Miranha mais Morales ah Hi-Fi Rush e Dead Space Dead Space se eu não me engano é um remake igual o Resident 4 posso tá falando besteira mas eu acho que quem leva essa aqui provavelmente vai ser o Alan Wake talvez o Hi-Fi Rush eu não sei eu duvido mas enfim ele tá tão indicado aqui quanto o Baldur's Gate em algum momento ele vai ganhar alguma coisa né então enfim vamos seguindo próximo seria melhor performance e aí vem os atores e os seus devidos personagens o Ben Star do Final Fantasy 16 o Cameron do Star Wars Jedi Survival pra quem viu né o Iris Elba do Cyberpunk ator incrível aliás a Melanie do Alan Wake 2 o Neo do Baldur's Gate 3 e o Yuri do Miranha Miles Morales mano de novo eu iria no que eu joguei e Jedi Survival tá muito maneiro o e o Hydras no Cyberpunk eu não sei se é o nome dele que a gente pronuncia o Cyberpunk tá muito maneiro a a voz do Neo no Baldur's Gate 3 ah eu votaria um desses dois provavelmente no cara do Baldur's Gate 3 ou no ou no ou no Hydras hum Jedi Survival na real mais vindo que joguei então eu iria no Neo mano e o Neo bom eu acho que eu iria nesse ator aqui em baixo essa seria o meu escolhido Melanie? o Idris? é o Idris é bravo mas enfim galera curtiu ali por causa do da atuação dele ali no Ragnarok né o Thor ele tá em todas ali o Heindel né pra quem não pegou a referência também é um mega ator seguindo melhor prêmio de inovação e acessibilidade isso normalmente tem a ver com as tecnologias que são ali adicionadas pra alcançar uma maior audiência isso é o que? acessibilidade pra galera que tem problema de locomoção algum tipo de problema físico pra poder jogar e pelo que eu conheço da história desses que estão aqui na tela mano me corrijam se eu estiver falando besteira chat mas os que facilitam na jogabilidade normalmente são jogos de luta e jogos de corrida então a gente tá falando ali do Mortal Kombat Street Fighter e o Forza Motorsports mas eu acho que aqui vai ser Street Fighter mano pelo que eu ouvi falar a galera tá falando muito bem do Street Fighter e do Mortal Kombat não me entenda mal não é nem preferência pessoal é que eu realmente ouvi a galera falando que estão mexendo muito na acessibilidade do jogo pra qualquer um literalmente poder jogar então eu iria do Street Fighter aqui nesse caso ok? mesmo que você aperta botões e ele joga pra você ah ok então já tem um modo específico pra isso ok eu volto iria pro Street Fighter tranquilo aqui próximo próximo seria games por impacto que seria o que? é um game que tem uma história provocativa que tem uma mensagem por trás e tal e aí tem aqui os jogos né Space for the Unbound Shunts of Senar Goodbye Volcano High Tia Terra New e Vemba vou falar real a maioria aqui eu nunca ouvi falar Tia eu já ouvi falar Goodbye Volcano High eu já ouvi falar e o Vemba eu já ouvi falar muito bem também ah mas eu sinceramente não joguei nenhum se eu fosse votar em algum pelo gameplay que eu vi ah mas eu iria no Tia provavelmente o Vemba é muito estilizado mas seria aqui provavelmente enfim nunca vi nenhum desses pois é enfim chat vamos seguir pra próxima games por impacto eu acho que eu iria no Tia que de novo eu não cheguei a jogar muito eu mais vi do que joguei a próxima categoria melhor título contínuo ongoing ou seja games que ainda estão em desenvolvimento que recebem ali suporte e aí vem logo os é os multiplayer né Apex Cyberpunk Final Fantasy 14 Fortnite Genshin ó vou falar do que eu conheço que aqui a gente tem uma propriedade eu joguei muito Apex Final Fantasy Fortnite Genshin Cyberpunk é o que eu menos joguei aqui agora nós estamos falando de maravilhoso desenvolvimento e conteúdo contínuo com a evolução do player de acordo com o tempo que passa pra mim pelo que tá aqui mano é Fortnite na moral Apex não tinha morrido não sei aí é com vocês mas mano eu acho que não tem como Fortnite continua explodindo a galera pode até achar ah não tá essas coisas maravilhosas mano a galera continua jogando Fortnite massivamente tá ligado então pra mim pra mim aqui é Fortnite a galera inclusive tá justamente debatendo isso aí tá a galera fica naquela de Genshin Fortnite mas eu ainda acho que é Fortnite uhum é o único lugar onde você pode jogar com Goku vs Chapolin verdade tem umas skins muito loucas no jogo eu voto aqui pra Fortnite tranquilamente seguindo nós temos melhor suporte de comunidade isso aí é pô ter Destiny aqui é sacanagem né sério é o mesmo ah mano enfim isso aqui é o game reconhecido por é suporte a comunidade transparência responsabilidade é mídias sociais inclusas games updates patches blá 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 mano vou falar de um jogo que eu jogo de vez em quando ainda e que eu acho que cobre todas essas áreas que eles tão falando de melhor suporte da comunidade agora na moral dash nessa canagem tá aqui nessa lista meu voto aqui é easy pra No Man's Sky mano No Man's Sky tá no tá no até hoje em desenvolvimento recebendo update recebendo patch tudo gratuito pra quem não sabe o lançamento foi horroroso ah mano o jogo tá em desenvolvimento até hoje ainda tem coisa saindo pro jogo e gratuito uma vez que você comprou você não paga expansão mas também tem que corrigir aquela cagada do lançamento de alguma forma e é dessa forma inclusive quem gosta de um jogo de exploração espacial se você ainda não pegou pegue numa promoção todas as expansões estão de graça eles não cobram pela expansão isso aqui é bom demais se você tem um pc pra isso jogue é incrível mano o resto eu até conheço e tal mas pô melhor suporte de comunidade ainda acho que é No Man's Sky tranquilo seguindo a melhor game independente mano alguns aqui são remakes o Sea of Stars por exemplo é remake se eu não me engano eu não sei se o Cocoon é novo o Dread eu sei que é novo o Viewfinder o Dave The Diver mas eu não sei se o Dave é indie só por causa do gráfico pixelado se eu não me engano a produtora do Dave The Diver não sei se não é indie posso tá falando besteira aqui a galera me corrija mas se eu tiver de escolher um desses aqui é óbvio que é o Dave The Diver mano mano o jogo do Dave é incrível quem não jogou compre a gente jogou aqui outro dia na live é muito bom mano o Sea of Stars é remake tá o Sea of Stars é remake de um jogo antigo se eu não me engano do Super Nintendo coisa do gênero agora o Dave The Diver é incrível mano putz grila já recebeu uma cópia a gente fez a live dele aqui Dread todo mundo fala muito bem dele também eu não cheguei a jogar esse eu não tenho Viewfinder eu já vi a galera jogar Cocoon não faço ideia o que que é mas o meu o meu aqui é easy no Dave The Diver tá ligado esse aqui é o meu melhor independente que na real não sei se o estúdio é independente mas enfim isso aí é a galera do Game Awards que conserte não é comigo pega a vida a melhor estreia de indie aqui seria realmente a melhor estreia e cara pelo que eu vi seria Dread tipo eu não faço ideia o que que é Pizza Tower eu já ouvi falar mesma coisa do Cocoon Vemba a gente já ouvi falar Viewfinder eu já vi a galera jogando parece muito maneiro mas mano pra mim é Dread aqui eu dou voto easy no Dread eu não sei se vocês conhecem o tal do Pizza Tower eu nem vi o gameplay a galera já já até me falou que é interessante eu deveria checar mas mano pra mim desses que estão aqui seria o Dread ou o Viewfinder mas eu vou de Dread pra mim é o melhor seguindo para a próxima categoria nós estamos ali falando do melhor mobile do ano e aí nós temos Terranil Monster Hunter Now Honkai Hello Kitty Island WTF existe esse jogo? então tá e Final Fantasy mano aqui não tem nenhum que escolher esse ano Honkai passou a régua em todo o mundo Honkai Star Rail tá em tudo que é lugar igual Genshin tipo não tenha a menor dúvida aqui é Honkai Star Rail que vai levar mano eu nem sabia que tinha o mobile do Monster Hunter enfim Honkai Star Rail mas vou até procurar a galera tá falando bem dele aqui no chat eu vou até procurar qual é desse Monster Hunter mas Honkai Star Rail tipo o sucesso é absurdo não tem como negar seguindo próximo é melhor game de realidade virtual né ou aumentada o que dá na mesma que seria o Gran Turismo Horizon Calf the Mountain Humanity Resident Village no realidade virtual e sinapse mano eu eu não cheguei a jogar o Horizon Calf the Mountain mas eu acho que aqui vai ficar entre ele ou Resident mas eu joguei o Resident normal não em realidade virtual eu fosse votar eu votaria no Resident mano Resident Village lembrando que o Horizon vem do enfim do jogo do Horizon Zero Dawn né e aqui é uma versão realidade virtual eu vi uns trailers parece muito legal mas o meu voto vai aqui tranquilo pro Resident Villager de novo eu não tenho headset de realidade virtual então a gente vai pelo gameplay do original vamos dizer assim e esse aqui é muito bom eu não sou muito fã de corrida mas enfim isso é outro papo seguindo melhor jogo de ação chat Armor Core Dead Island 2 Ghost Runner Haifa Rush Remnant 2 galera estamos falando de ação ação ok é bom deixar isso aqui claro que a parte interessante da ação aqui que todos eles tem alguns mais sanguinolentos outros menos sanguinolentos mas mano pra mim melhor jogo de ação desse ano é o Remnant 2 tá ligado ah Armor Core 6 também é incrível mas eu não tive como adquirir a gameplay parece muito maneira mas é desses que eu joguei é mano Remnant 2 eu colocaria tranquilo o Remnant 2 aqui a galera fala bem do Dead Island também mas sei lá parece mais do mesmo só que com um gráfico melhorado tá ligado enfim a galera tá gostando do Dead Island ok eu vou de Remnant mano eu gosto dessa vibe eu joguei o primeiro é muito bom e o segundo não fica pra trás melhor ação pra mim vai ali pro Remnant 2 seguindo a vida próximo aqui é melhor ação e aventura ah de novo ó estamos ali com Alan Wake Miranha Marius Morales Resident 4 Jedi Survival e Tears of the Kingdom mano mas a guerra é meio cruel mas tipo é por mais que eu não queira ou vai ficar minha opinião tá ou entre o Biranha 2 e o Jedi Survival não sei se Zelda ganha melhor ação e aventura ganha pela aventura ação hum talvez tá ligado Alan Wake ganha essa talvez eu não sei eu não cheguei a jogar nada do jogo vi alguns vídeos mas pra mim eu votaria no Jedi Survival tá ligado mas eu não sei se o Alan Wake ganharia essa hum ação e aventura sério não é muito suspense o jogo não muito macabro não sei o que não então tá ah enfim minha votação seria ali no Jedi Survival que na real o o Miranha 2 aqui ele tem que ganhar alguma coisa em algum lugar né em algum momento então é minha preferência pessoal tá chat eu não conheço o Zelda essa franquia nova pelo menos da do Nintendo Switch então eu jogaria ali no Jedi Survival próximo melhor RPG nossa esse aqui é mano que que Starfield tá fazendo aqui WTF sério ah ok vou fazer de conta que eu não vi Starfield aqui nessa categoria cê tá de zoeira que cê tá querendo chamar Starfield de RPG ô chat que que essa galera aqui fumou que isso Starfield RPG mas hein então tá ah nessa aqui galera é aqui eu não tem muito que discutir não a Final Fantasy tem uns traços de RPG Lies of P também Sea of Stars também é talvez assim um inventário que você tem que manejar uma paradinha que você tem que administrar no Starfield é encaixaria talvez desse gênero mas mano isso aqui é está é Baldur's Gate 3 isso aqui não tem nem o que cara melhor RPG como isso aqui não vai ganhar o melhor RPG mesmo que ele perca tudo ele é obrigado a ganhar aqui Baldur's Gate 3 é a escolha easy tá ligado o que 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 por que Starfield tá aqui tipo ele deveria poderia estar em outras categorias mas RPG sério e não não é RPG não segue ai ai próximo melhor jogo de luta ah Gods of Rock Mortal Kombat Nickelodeon All-Stars Brawl 2 Fox Bravery Street Fighter 6 olha ah aqui ficaria entre Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6 mas a galera tá falando tanto do do Mortal Kombat que eu acho que provavelmente ele vai ganhar esse ano tá ligado a minha preferência pessoal na real não é nenhum dos dois eu não curto muito jogo de luta mas se eu jogasse seria Smash Bros né mas enfim não tá aqui não teve jogo novo esse ano então mano aqui Mortal Kombat ganha fácil eu escolheria Street Fighter mas não adianta que eu acho que aqui quem ganha é é o MK1 MK1 tá tá estourando de sucesso tá ligado mas eu se eu fosse escolher entre os dois eu preferia Street Fighter escolha pessoal seguindo melhor jogo de família Disney Illusion Island Party Animals Pikmin Sonic e Mario mano se Mario não ganhar aqui putz grila eu acho que nem precisa de lobby da Nintendo aqui nesse Game Awards nessa categoria porque mano se tudo bem que o Sonic tá ali do lado tentando e tal correndo atrás não sei o que literalmente né tá até parecendo que tá correndo atrás mas se Super Mario não ganhar essa categoria de melhor jogo família você tá de zoeira né Party Animals também é muito bom não tô dizendo que não é eu já vi já joguei achei muito legal mas mano lançou esse ano o o o Mario Honor tipo não tem como aqui essa categoria aqui é dele por mais que eu queira votar em algum outro não tem melhor jogo de família mano a Nintendo sempre se é é é é é marketou em cima da do jogo pra família Mario Wonder aqui eu acho que ganha easy tá ligado a o Mario tem capacidade de se de se reinventar sim a Nintendo faz isso muito com jogos do Mario então mano tá aqui a prova disso próximo é melhor simulador e estratégia cara Advanced Wars 1 e 2 nossa eles refizeram isso aqui pro Switch né muito maneiro eu jogava os antigos City Skylines Company of Heroes Fire Emblem e Pikmin a esse ano é eu tenho PC tá gente eu sou PC gamer principalmente então se eu for por mim eu eu voto em City Skylines não é um jogo que enfim eu jogo muito eu tenho a primeira versão não tenho a segunda mas eu eu votaria por mim no City Skylines mas o Company of Heroes eu tô ouvindo coisa muito boa Pikmin também Advanced Wars Fire Emblem mas pra enfim se rolar um lobbyzinho aqui da Nintendo né um lobby 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 o Fire Emblem deve ganhar sinceramente ah talvez o Pikmin não sei os dois são da Nintendo né quem sabe um dos dois leva mas eu a minha votação seria no City Skylines 2 ah jogo de PC tá incrível mas não para estratégia e simulação enfim próximo melhor jogo de esporte ou corrida e aí vem os jogos da EA né EA Sports 24 FIFA 23 Forza Hot Wheels e The Crew mano ah eu não sou muito jogo de 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 jogar jogo de esporte mas se eu tivesse de escolher um ou outro eu com certeza jogaria corrida em vez de futebol então FIFA nem pensar mano você tá de zoeira comigo agora entre esses aqui mano o melhor é Forza esse ano eu acho que não tem como o Forza aqui é tranquilo esse aqui o Hot Wheels Unleashed é mais para criançada ah e o The Crew teve uma versão nova mas a galera não tá falando muito bem geral tá elogiando pra caramba o Forza então eu acho que é o que ele vai ganhar aqui também deve ganhar Easy ah em relação aos outros no caso a não ser que role ali aquele lobbyzinho da EA aí a história é outra mas pra mim ainda é o Forza segue próxima categoria é melhor multiplayer aí nós temos Baldur's Gate Diablo Party Animals Street Fighters e Mario Wonder mano por mais que eu curta as produções assim da Blizzard é se você for olhar aqui essa categoria como multiplayer Street Fighter é ok você tem como jogar com outros players e tal mas acho que é multiplayer 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 mesmo aqui é é o Diablo Baldur's Gate tem ali como você jogar em grupo e tal Party Animals tem como jogar em grupo é o Mario Wonder pode jogar 4 players tá ligado Street Fighters você pode jogar um contra o outro mas tipo multiplayer multiplayer mesmo olha lá gente para melhor gameplay e design multiplayer incluindo co-op massive multiplayer experience é enfim é experiência massiva multiplayer é e nos games de qualquer gênero ou plataforma mano é Diablo por mais que sei lá eu não curta muito tipo sei lá a campanha é meio curtinha o a Season não é maravilhosa mas por mais que eu não queira eu acho que Diablo vence isso aqui mano Party Animals vocês acham? hummm na minha votação eu acho que eu votaria também aqui no Party Animals mas enfim não sei eu acho que essa categoria quem vai ganhar aqui é o Diablo sinceramente eu votaria no Party Animals o Baldur's Gate o multiplayer dele é meio é? porque na real ele foi feito para ser jogado single tá ligado? o seu multiplayer são os outros NPCs que você comanda enfim deveria ganhar alguma coisa tipo Party Animals mas eu tô eu acho que sinceramente chat o Diablo deve ganhar eu tô chutando aqui mas enfim próxima categoria melhor adaptação Castlevania Noturno Grand Turismo Last of Us Super Mario Movie e o filme do Twisted Metal esse aqui é um jogo vida louca do PS1 eu lembro disso mas mano esse ano por mais que tivessem adaptações legais Castlevania ficou muito maneiro tá ligado? o filme do Mario foi muito legal mas eu acho que Last of Us ganha tá chat? eu acho que essa aqui a maioria da geral curtiu muito a série é teve gente que falou mal teve gente que falou bem enfim a galera quer que fique igual ao videogame né? mas eu acho que aqui ou ganha o Mario ou o Last of Us pra mim é o Last of Us sério tá ligado? hum eu acho que ganha o Diablo na Microsoft ok enfim essa seria a minha votação tá ligado? o Last of Us eu acho que é o que vai ganhar tudo bem que o Mario também pode vencer pra mim isso aqui é a disputa tá ligado? mas cara muita gente elogiou o Last of Us tá ligado? maior bilheteria por causa do Mario pode ser também Snake enfim eu votaria no Last of Us segue a vida hum game mais antecipado que a galera tá no hype esperando Final Fantasy 7 Raiders 2 Like a Dragon da saga ali do do enfim esse jogo não é todo mundo que curte Star Wars Outlands e Tekken hum esse aqui é o jogo do Yakuza tá? pra quem não não pegou a enfim a vibe ainda mano mais hypado aqui é Final Fantasy na moral Raiders 2 a galera a galera gosta de Raiders não me entendam mal mas mano o Final Fantasy vocês lembram eles dividiram o remake do 7 em parte 1 e parte 2 vai sair o 2 logo logo então pô a galera tá hypada no Final Fantasy final aqui tá ligado? o Raiders 2 é um lançamento legal porque todo mundo pode ter agora Final Fantasy enfim 7 e Rebirth ali é outra história tá ligado? agora o que que o Tekken tá fazendo aqui? não faço ideia chat jogo de luta que nichado quase ninguém joga mas enfim tem o seu público mas mano ninguém tá no hype disso aqui fala sério hum ficaria entre o Final Fantasy e o Raiders mas eu acho que o Final Fantasy aqui leva tranquilo seria o meu voto ok? ah vamos lá próximo ah criador de conteúdo do ano eu conheço poucos eu conheço o o Cypher eu conheço a Iron não faço ideia quem é esse eu já ouvi falar o Spring nunca ouvi falar eu iria votar na mouse Iron Mouse esse ano explodiu ah o conteúdo dela é legal ela é VTuber e tal mas enfim ah o Cypher eu não eu eu assisti ele muito pouco esse ano a Iron toda hora eu vejo no feed lá enfim da Twitch né Iron Mouse é uma streamer que tá direto pra galera que não conhece podem procurar ela ela é VTuber e faz conteúdo variado mano tem gente que não curte porque o trabalho é de VTuber mas mano a live dela tá sempre lotada tem gente pra caramba podem procurar eu sigo ela há um tempinho já por causa de indicação de outras pessoas e o trabalho dela é bom ela faz uns collabs incríveis também e a galera fica naquela ah não vou assistir porque é VTuber ué se a mulher tá fazendo um bom trabalho por que que você não vai assistir? confiram depois vocês procuram o perfil pelo nome é legalzinho é legalzinho eu vejo de vez em quando seguindo ah melhor jogos de esporte what the fuck ah e esports ok ah cs.lol hã? pub de mobile? o que que isso tá fazendo aqui chat? hein? é o que? não é nem pub de normal não é o mobile? sério? como é que é? hã? fala aí de novo mas hein? valorant mano o que que pub de mobile tá fazendo aqui? meu Deus caraca mano uau ó vou falar que se fosse pub de normal até que teria uma certa chance mas é aqui vai ficar a disputa entre os três grandes valorant tá explodindo recentemente ah dota e league tem a sua popularidade mas ainda assim mano se for pela só pela popularidade cs ganha tranquilamente tá ligado? é o jogo mais assistido é só porque o jogo de ruim pode piorar que isso efêmero cara a minha votação é cs eu não jogo muito mas eu mano quando eu paro pra assistir esportes é só cs tudo bem que tem os campeonatos dos do do loll cblol e tal mas sei lá mano eu acho o cs tão fácil de você entender qualquer um que não entende nada de videogame senta na frente de um esportes de cs e entende que tem um time de um lado e um time do outro e eles tão querendo se matar quem ficar vivo ganha qualquer um entende isso tranquilamente eu acho que cs vai ganhar isso aqui na moral pode ter um segundo local um segundo lugar perto do loll ou do dot e tal mas tipo cs aqui ganha disparado eu acho é o meu voto seguindo ah melhor atleta mano aqui eu acho que de cara eu já votaria no faker né tem o zywoo que é do cs ah o hydra o ruler ah o imperial mano é pra mim é faker aqui é do loll né esse eu conheço o zywoo eu também conheço ficaria nesses dois a galera aqui do valor né do call do lollzinho do apex ahm mano eu 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 fica na real eu gosto muito mais de cs do que o loll mas eu votaria no faker porque eu acho o zywoo meio zé bunda tá ligado eu acho que ele tem umas atitudes meio imbecil durante alguns torneios então mano eu não votaria pelo que ele é talvez mas eu vou de faker eu votaria no faker tranquilo vamos embora pro próximo ahm time de esports evil genius do valorant fanatics do valorant também ahm o gaming gladiators do dota jd game do loll e o vitality do cs ahm melhor em esports humm eu votaria no vitality galera falou muito bem também esse ano do fanatic mas eu não conheço eles jogando o time deles do valorant eu votaria aqui no time do cs tranquilo seguindo melhor coach de esports mano ahm eu só conheço o zonic daqui se eu não me engano a porter é do valorant ahm o goomba aqui é do florida mayhem o overwatch sério? time de cs e o outro aqui é do lollzinho humm é que eu vou de zonic mesmo cadê o akira é o seu preferido não tá aqui tá ligado humm é a galera já falou isso pra mim né que esse x é xtq zzzz não é mais coach né enfim ele tá aqui né mas enfim isso é outro papo é o único que eu conheço aqui é o zonic seguindo melhor evento de esports loll 2023 campeonato mundial o beijor de paris né da do cs o evo 2023 o international do dota e o campeonato do valorant mano pra mim é o é o major de paris porque de novo eu curto cs é a minha vibe de vez em quando eu assisto um evo que é um jogo é o campeonato de luta mas sei lá eu não curto é enfim não é a minha praia valorant dota um pouquinho de loll talvez mas só se for aqui o nosso local mesmo aqui tem uns amigos que curtem tá ligado então a gente vai com a galera de vez em quando assistindo a caju e tal mas o evo é muito bom pra galera que curte um joguinho de luta mano eu curto muito um jogo de luta de vez em quando mas principalmente é é os majors que tem ali de cs eventos de cs sempre que eu posso eu acompanho sim são muito bons e é isso gente essa aqui é a última categoria encerramos ali oficialmente a votação minha pergunta é o que que você votou você curtiu a minha votação discorde disso aí da minha opinião nos comentários comente aí deixa aquele like curta o vídeo ajuda demais aí o engajamento do canal e ajuda a espalhar esse vídeo pra mais gente e se você curtiu estamos gravando isso aqui ao vivo link vai estar na live na tela na descrição pessoal do youtube se inscrevam participem aí nossa comunidade estamos crescendo graças a deus é você aí que tá apoiando meu trabalho e caras é isso nos vemos ao vivo ou na próxima live de quarta a sábado começa sete da noite obrigado demais pela presença gente até mais fui e aí